Olha só, hoje eu tô trazendo dois novos aplicativos pra você poder ganhar dinheiro todos os dias. E na minha opinião, o segundo aplicativo é muito melhor pra você poder fazer grana todo dia e dá pra você sacar até 25 reais no Pix apenas jogando e se divertindo. Então vem comigo pra você conhecer os dois aplicativos, lá no final do vídeo você faz o download daquele que mais te interessar, tá? E a gente já tá no primeiro aplicativo de hoje, que é esse daí que tá na sua tela. Pra poder criar a conta aqui é muito simples, você vai clicar nesse botão Continue With Google pra criar sua conta com o Gmail. Feito isso, você já vai entrar aqui no aplicativo e eu quero lembrar que se esse vídeo aqui bater mil likes em menos de 24 horas, vai rolar sorteio de 20 reais no Pix aí pra uma pessoa dos comentários. Então metralha esse dedo no like, vamos bater a meta rapidinho e comenta muito nesse vídeo aqui pra você, né, quem sabe ser sorteado aí e ganhar 20 reais no Pix. E lá no meu Instagram também, toda semana eu tô sorteando dinheiro pra vocês. Semana passada eu sorteei 600 reais, velho. Se você não tá lá me seguindo, você tá perdendo esse sorteio aí. Vou deixar o link do meu Instagram aqui no comentário fixado pra você poder me seguir e acompanhar meu conteúdo por lá também, tá? Vamos lá, turma. O aplicativo é esse. Primeira forma de ganho que a gente tem é o Daily Check-in. Você pode clicar aqui em Klein Now pra poder tá coletando a sua pontuação. E ó, já ganhei aqui a pontuação, ó, 5 pontos ele mostrou pra gente. E agora a gente pode partir pras próximas formas de ganho do aplicativo. A primeira delas aqui é o Play Quiz, você pode estar clicando aqui, que ele vai direcionar você aqui pra essa página. Mas gente, sendo bem sincero com vocês, eu nunca consegui ganhar pontuação aqui nessas formas de ganho, tá? Então nem foca muito aqui não. Aqui a gente tem o Answer e o Win, ó, vamos clicar aqui pra vocês verem. Aqui é fácil, tá? Aquelas continhas de matemática simples, ó, 1530 mais 4. Você vai vir aqui, vai colocar a resposta, né, o 1534. Clica aqui em Submit pra ver o anúncio. E ó, nova questão em 15 segundos. E eu ganhei quantos pontos? Ué, não mostrou. Nem eu, hein? Essa forma de ganhar aqui, pessoal, ela é limitada, tá? Só que o aplicativo não deixa aqui especificamente mostrando pra gente quantas tentativas a gente tem. Mas eu ganhei aqui uma pontuação, já já eu mostro pra vocês. Depois aqui ele tem esse Predilect Win, que é a mesma coisa aqui desse Play Quiz aqui. Ele abre um site e aqui a gente tem raspadinha, ó, Scratch Now. Vocês podem estar raspando aqui. Ele também não fala quantas raspadinhas a gente tem por dia, ó. Acabei de ganhar uma aqui. Só raspar uma quantidade considerável. Que daí ele vai exibir um anúncio pra você aí, ó. Pronto, ganhei um ponto. Ó, é só raspar de novo aí pra poder estar pontuando, tá? Aqui, pessoal, ele tem outra forma de ganho, que é o Solve Capture, né? Simplesinho demais também. Você vai digitar esses números que estão aqui em cima, aqui embaixo. Clica em Submit e assiste o anúncio, tá? Aqui, pessoal, ele tem uma outra forma de ganho, que é o Play Top Games aqui, né? Que é a mesma coisa do site. Tem aqui também o sistema de Indy que ganha, caso você queira convidar os seus amigos aí, ó. Você vai ganhar 50 pontos. Porém, só ganha essa pontuação aqui quando o seu amigo sacar. Quem quiser colocar o código do canal é esse daqui, ó. O Diego Alves recomenda, tá bom? Aqui embaixo, turma, ele tem uma outra forma de ganho, que é essa de games aqui. Porém, eu não sei falar pra vocês se esses jogos aqui, eles contabilizam ponto, ó. Tem um monte de joguinho aqui pra vocês jogarem, tá? Não precisa baixar esses jogos no celular. Só que eu joguei por um tempo aqui alguns joguinhos e não contabilizou nenhuma pontuação. Então, quem for jogar aí, testa também, igualzinho. Eu fiz o teste aqui e vê se vocês vão ganhar algum ponto. Se ganhar, ótimo. Se não ganhar, é só com aquelas tarefinhas que eu mostrei pra vocês mesmo, tá? E pra você sacar, você vai vir aqui no botão Rewards, beleza? Saque mínimo aqui do aplicativo, ele vai mostrar nessa parte, ó, no Paypal, tá? Tem diamante Free Fire, peitinho. E aqui, ó, você pode sacar um dólar, dá quase cinco reais aí, com somente 750 pontos. Tá muito fácil pontuar e muito fácil sacar nesse aplicativo aqui. Resta a gente saber se ele realmente vai pagar ou não. É um aplicativo novo, ainda não tenho prova de pagamento, não vi ninguém sacando. Então, se você quiser fazer o download desse aplicativo, o link dele vai estar aqui no comentário fixado. Onde está escrito Baixo App 1, você clica no link azul, vai lá no meu site. Lá no site você encontra esse botão que está destacado de vermelho aí, pra poder fazer o download, tá? Depois você pode sacar dois dólares, que dá quase dez reais aí, com 1500 pontos. Quem sacar e conseguir receber, por favor, volta aqui depois e comenta que sacou e que recebeu. Ou se você não receber, comenta pra gente aí também. Agora vamos pro aplicativo dois, que na minha opinião é o melhor desse vídeo aqui, tá? Quando você fizer o download, essa vai ser a tela inicial. Então, pra você começar a jogar, a primeira coisa que você tem que fazer é o cadastro. Então, você vai clicar aqui no botão do Pix. Ele vai abrir essa tela pra você, tá? Pra poder ativar a função de saque do aplicativo. Então, você vai clicar aqui em login, pra poder entrar com a sua conta do Gmail, beleza? Você vai clicar aqui e entra com o Google. E depois você vai voltar e vai clicar aqui em Lucky Draw 6. Você tem que gerar a roleta por seis vezes, pra poder ativar a opção do saque do aplicativo. Tem que fazer essas duas funções. Inclusive, eu vou ativar junto com vocês, tá? E cá estamos na tela do jogo, pra mostrar pra vocês como é que funciona. Depois que vocês fizerem todas aquelas funções, ó. Vocês clica aqui de novo no Pix. E aí, pronto. Você pode clicar aqui em Active Now. Ele já vai ativar o botão de saque aí. Mas daqui a pouco a gente volta pra poder mostrar. Primeira forma de ganhar que a gente tem, então, aqui é a roleta, tá? Essa roletinha aqui vocês podem estar girando 25 vezes por dia. E aí, vocês podem ganhar moedas pra saque, ou itens pra poder utilizar lá dentro do jogo, ou essa energia aqui que você precisa pra poder jogar. E esse diamantezinho aqui serve depois pra você trocar por energia, tá? Então, cabe aí a seu critério, né? Se vai utilizar a roleta ou não. Ó, eu já tô com 12 pontos aqui. Só girei a roletinha, tá? Aqui é uma outra forma de ganho, pessoal. Esse Shopping. Assim que ele completa esse quadradinho, vocês podem clicar aqui, pra poder tá coletando mais pontos, tá? E aí, eu já vou mostrar essa função aqui pra vocês também, ó. Aqui você pode assistir 15 vídeos por dia pra ganhar 10 pontos em cada vídeo assistido. 15 vídeos por dia pra ganhar 5 diamantes. E 15 vídeos por dia pra ganhar 5 energia por cada anúncio, tá? Isso aqui é por cada anúncio. E aí, depois, se você quiser trocar 30 energia por 30 diamantes, você pode, né? Você troca aqui e aí você ganha as energias aí. Ele tem a opção paga aqui, mas eu não recomendo você utilizar. Dá pra você jogar aí somente e ganhar ponto e ganhar dinheiro, tá? Aqui a gente tem task também, que são as tarefas, que conforme você vai jogando, vai subindo de nível, né? Vai girando a roleta aqui, ó. Se você girar 15 vezes por dia, você ganha 15 pontos. Se você passar 10 níveis, mais 15 pontos. Se passar 20 níveis, mais 20 pontos. E tem aqui do lado também algumas tarefas, ó. Parte do nível 5, parte do nível 15 e por aí vai. Tem bastante tarefa aqui pra poder fazer e coletar ponto, ó. Não, mas tem muita mesmo, tá? E aí, vamos jogar, né? Pra vocês verem como é que funciona o jogo. Ó, vou clicar aqui. Ele vai consumir 3 energias minhas, né? Do nível 1. E, gente, esse jogo aqui tá muito fácil. Ele vai dar um tutorial aqui. É daquele joguinho que vocês bem conhecem, né? Tem que pegar 3 itens iguais aqui, ó. Clica nele e coloca na barrinha aqui de baixo. E conforme você vai fazendo isso, ó. Você vai passando aí de nível, ó. Muito fácil, gente. Moleza, moleza, moleza. Esse joguinho aqui, ó. Olha aí. Vamos ver quantos pontinhos a gente vai ganhar, ó. Vai, filho de Cristo. Clica. Ó, ganhei 5 pontos. E aí ele sempre vai te dar essa opção aqui pra você assistir um anúncio e duplicar a sua pontuação. Então, assistam esses anúncios pra vocês ganharem mais pontos de uma forma muito mais rápida. Eu não sou bobo. Eu vou assistir, lógico. E aí, ó. Ganhamos 200 pontinhos. Posso clicar aqui em OK. E aí, já já, ele vai passar pro próximo nível, né? Ele consumiu aqui minhas 3 energias. Cada 10 minutos ele vai renovando, tá? Basicamente é isso, ó. Completou aqui essa caixinha, ó, com 15. Você clica aqui, assiste o anúncio e coleta pontos, igual eu havia falado. Aqui são as configurações. Não precisa mexer em nada aqui, né? Tem linguagem em inglês aqui, em chinês e em xing-ling. E pra sacar, a gente vai vir aqui nesse botão de witchdraw. Ó, já tô com 212 pontos, velho. Tá muito fácil pontuar nesse jogo aqui. Você só não vai ganhar dinheiro se você não quiser mesmo, tá? Se você for preguiçoso aí. Porque vocês vão ver aqui a parte do saque. O aplicativo, ele paga via Pix, beleza? E tem mais uma forma de ganho também aqui, que eu esqueci de falar, né? Vou falar agora aqui pra vocês. É a parte do Indique e Ganho. Aqui, o Invite Friends. Ah, Diego, eu tenho que ficar convidando as pessoas? Eu não gosto. Não precisa convidar. Você convida se você quiser. É uma forma a mais, beleza? E aqui, ó, você vai ganhar 30% dos seus amigos. Dá pra ganhar até 2 mil pontos por cada amigo, beleza? E aqui, ó, ainda tem uma missão, ó. Se você convida 20 amigos, você ganha mil pontos. 50 amigos mais 2 mil e por aí vai, beleza? Então, voltando aqui, vamos voltar pra parte do saque, né? Ó, clicar aqui em witchdraw. E aqui, galera, vocês podem estar sacando tanto no PayPal quanto no Pix. Vou mostrar o PayPal, mas eu prefiro sacar no Pix, ó. Ó, saque mínimo aqui, 65 centavos de dólar com 10 mil pontos. Dá pra sacar até 14 dólares e 50 centavos. Eu prefiro sacar no Pix, por quê, galera? A gente recebe muito mais rápido e não tem taxa no Pix. O PayPal, ele sempre cobra uma taxa da gente aí. Então, dêem preferência pro Pix, beleza? Ele tá carregando aqui de novo, ó. Esse aqui que tá demorando. Vai, Fih, carrega. Boa. Vai. Meu Deus do céu. Pronto, foi. Ó, vou clicar aqui em witchdraw. Vou vir aqui no Pixzinho. E olha só. 3 mil pontos, você saca um real. E o saque máximo aqui com 50 mil pontos, 25 reais no Pix. Esse aplicativo, ele paga apenas chave Pix CPF. Então, não dá mole, não coloca a chave Pix errada aqui. Você vai digitar o seu nome completo, vai solicitar o saque e vai receber em até 7 dias. Porém, eles pagam muito mais rápido do que 7 dias. Então, quem gostou do aplicativo 2 ou do aplicativo 1, os links estão aí no comentário fixado pra vocês poderem baixar, beleza? Tem que ir lá no meu site, né? Que é um site totalmente seguro. É só encontrar o link e baixar o aplicativo. Não tem dificuldade, tá bom? Vou deixar o salve da galera que chega cedo no canal. Quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito, tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar. E se você não gostou dos aplicativos, não tem problema. Vou deixar dois vídeos aqui, ó. Pra você assistir, conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro com eles todos os dias, tá bom? E agora eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo e maravilhoso. Fui!